Continuando então com a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, o médium Edivaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 6 Lições Proveitosas A cidade regurgitante era um pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças feericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. Os grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de seres espirituais, voluptuosas, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Os magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as induções nefastas que se permitiam transmitir. Ele está descrevendo, meus amigos, uma cena de rua durante o carnaval. Outros compostos de verdugos, que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias do horror e que pareciam seus habitantes em punição redentora a que se arrojavam espontaneamente. As incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns por seres humanos que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se facultam no mundo íntimo. Ele está dizendo que as pessoas escolhem suas fantasias carnavelescas muitas vezes inspirado por ambientes onde elas vão durante a noite, lá nos umbrais, certo? E trazem para o mundo físico essas imagens. A sucessão de cenas deprimentes, umas selvagens, outras, era constrangedora. Sempre atento, o mentor com delicadeza advertiu-me. Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento de nossos irmãos. Grande expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródomos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, aos excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam, nos dias normais, como discípulos de Jesus, preferindo agora abaco e seus assessores de orgia ao amigo afeitoso. É, durante o ano, as pessoas persignam-se, vão a igrejas, fazem ditados positivos, lembrando Jesus e tudo mais. Mas, nos dias de carnaval, perdem-se naquilo que realmente são. Porque quem já evoluiu não tem prazer nessas baixezas. Continuando. Perdendo-se nos períodos mais recuados, as origens do carnaval podem ser encontrados na bacanália da Grécia, quando era humana e ageado o deus Dionísio. Anteriormente, os tráceos entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos. Mais tarde, apresentavam-se a essas festas em Roma, como Saturnália, quando se imolava uma vítima humana. Gente, quando se imolava uma vítima humana, previamente escolhida no seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade. Uma vez, por ano, era lícito enlouquecer, tomando corpo, nos tempos modernos, de três dias ou mais de loucura, sob a denominação antes de Tridu ou Momesco, em homenagem ao Rei da Alegria. Há estudiosos do comportamento e da psique, sinceramente convencido da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete car-na-val. Sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie e do primitivisto ainda reinantes em que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituiria as paixões do prazer violento e o ser humano houver despertado para a beleza, a arte sem agressão nem promiscuidade. Depois de breve reflexão, concluiu. Por enquanto, auxiliamos sem qualquer rebroche, unindo o amor à compaixão, enfermos que somos quase todos nós, em trânsito pela superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. O posto de socorro central localizava-se em praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados pelos pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalescos. Providências especiais haviam sido tomadas, pelos abnegados mentores da população brasileira, que arregimentam peritos em atendimentos de emergência e voluntários que se prontificam auxiliar nos cometimentos. Anteriormente, foram ministrados orientações e informes de importância, estabelecendo-se um programa para mais eficiente socorro e providências preventivas com que se pudessem poupar quanto sintonizassem com os cooperadores da vilejetura da paz. Muitos convocados e voluntários do nosso plano espiritual continuavam ligados aos familiares que estagiavam no corpo, assim, interessados em auxiliá-los ao tempo em que predispunham a atender todos quantos lhes estivessem ao alcance. Estabelecera-se que o socorro somente seria concedido a quem o solicitasse, ampliando-o a todas as vítimas que padecessem ultrajes e agressões, violências e tragédias. De nossa parte, nenhuma insistência ou interferência em débita deveria ser assumida. Isso é muito importante, meus amigos. O auxílio é dado a quem pede. Jesus já disse, pedi e obtereis. Então, se a gente está lá naquela folia desenfreada, inconsequente, não venha alguém lá te acudir se você fizer alguma besteira. Porque a espiritualidade maior está muito ocupada atendendo aqueles que estão pedindo ajuda. por terem se arrependido deste ou daquele ato. Certo? Pensem bem. Vamos aprender. Continuando. Desde a sexta-feira, que as equipes arregimentadas tomavam postos, completando-se as providências, na noite de sábado, quando os primeiros foliões surgiam e os bailes ruidosos, carregados de bebidas, drogas e permissividade tiveram início. À medida que nos acercávamos do posto central, a movimentação no local fazia-se maior. Trabalhadores do nosso plano espiritual dirigenciavam-se atendimentos a pessoas encarnadas que, em parcial desprendimento pelo sono, rogavam ajuda para os familiares inexperientes que se arrojavam à folia enlouquecedora. Afertos que se preocupavam com a alucinação de pessoas queridas que se desvincularam dos compromissos assumidos a fim de mais se atirarem ao dédalo das paixões. Espíritos que pretendiam voltar à carne e pediam oportunidade nos lances dos encontros irresponsáveis. Olha aqui o que está dito. Espíritos que queriam encarnar, queriam engravidar, queriam ter a oportunidade dos encontros fortuitos do carnaval para conseguir estar encarnado. Olha só que coisa que está sendo revelada aqui. Desencarnados que solicitavam apoio para pessoas amadas com problemas de saúde, urgências para recém-desencarnados em lutas decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, de desvairios sexuais, das interferências subjugadores de seres obsessores. Mais se parecia o local com uma praça de guerra, burlescamente apresentada, em que o ridículo e a dor se ajustavam em pantomima de aflição. A máscara do sofrimento, no entanto, fazia-se presente, convidando a compaixão e a solidariedade. Não creia, advertiu o benfeitor com descrição, que tantos quantos desfilam nos carros do prazer se encontrem em festa. Incontáveis, teigamente subjugada por problemas de que procuram fugir, usando o corredor enganoso que leva à loucura, diversos suicidam-se propositalmente, pensando em escapar as frutações que atormentam ao longo de longo curso. Numerosos, anseio por alianças de felicidade, que os momentos de sonho parecem prometer, despertando depois cansados e desiludidos. Mocinhas-objeto, rapazes negociáveis, são vítimas de hábeis exploradores que os aliciam e empurram no pantanal, extorquindo dinheiro de vítimas imprevidentes enquanto os afogam no lodo, sem possibilidade de salvação. Pessoas responsáveis, portadoras de inquietações que fazem parte do processo de evolução, deixam-se mergulhar no bacanal inconsequente, sem pensarem no dia seguinte. Raros divertem-se, descontraem-se, sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consumação de todas as reservas de dignidade e respeito nas fornalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Sim, meus amigos, porque é perfeitamente possível você brincar o carnaval com dignidade, sem apelos sexuais, sem se encharcar de bebida. Não é verdade? Alguns raros divertem-se, disse ele. Continuando. Silenciou e olhou em derredor, embarcando o espaço arborizado e a movimentação socorrista, logo concluindo. Por isso, os benfeitores da humanidade assinalaram a Allan Kardec que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o ser humano, por fim, regenera-se-á ao influxo da própria dor e sófrego para fluir o amor que lhe lenificará as íntimas aspirações da alma. Chegamos ao núcleo diretor, onde eram tomadas as providências de importância, as decisões para questões de emergência, porque o emérito Bezerra se aproximasse dos setores diretos, deambulei pelos arredores procurando melhor identificação com os operosos servidores e seus auxiliares. Subitamente fui colhido por uma surpresa que me tomou emoção feliz. Vislumbrei um diligente cooperador que me fazia recordar célebre poeta-compositor, cujas músicas populares foram-me familiares quando na Terra. Circunspecto, atendia gentil, sem alarde nem afetação, ao trabalho que lhe fora confiado. Acerquei-me e indaguei-lhe o nome, confirmando a suspeita quanto à sua personalidade. Sem qualquer indelicadeza, inquiri, para a minha própria aprendizagem, como conciliava a sua atitude de ex-sambista vinculado às ações do carnaval com o atual longe do bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. Amigo assumiu uma posição meditativa e, sem recentemente, o respondeu. Enquanto na Terra, sentindo muitas carências e conflitos, compreendia a alma, as dores, as aspirações do povo, colocando em música de samba e outras os dramas e tragédias do basfone, ou seja, do ambiente baixo, das boates. Basfone é uma palavra que se usava na década de 50. As angústias, os desamados, no entanto, amorosos. Sem resistências morais, resvalei, não poucas vezes, carpindo na soledade, na fuga pelos alcoólicos, a droga e outras, o tormento que não me deixava. Amei muito, certamente, que um amor desconcertante, aturdido, que passeava pelos bares de má fama e pelos cabarés, sorvendo toda a taça de aflições. Sobre a sua ação, tentei falar em música das ansiedades e dores lacinantes que vergastam a alma sensível dos infelizes, erroneamente considerado párias sociais. Eles, nós, tombáramos, sem que houvéssemos perdido o sentimento, as emoções. A desencarnação colheu-me a vida física ainda jovem. Despertei sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos, pelos quais transitara em largas aflições. Eu houvera sido mais um fracassado do que um infelicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retardando situações e acontecimentos do coração que provocam emoções positivas. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, a minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso fui alçado pela misericórdia divina que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Passei a compreender as finalidades superiores da vida, que eu me abaratara, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando, desde então, a composição de outros sambas ao compasso do bem, com melodias de esperança e ritmos de paz, uma vila de amor infinito. O carnaval para mim é passado de dor e a caridade hoje é me festa todo dia, qual primavera que surge após o inverno demorado e sombrio. Calou-se algo triste para logo incluir. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa e o bem soberano tudo conquista. Abracei o reconhecido e fui-me adiante a meditar nos aposentados apontamentos vivos que acabaram de recolher. ele não conta quem é o sambista que depois de desencarnado foi trabalhar ajudando as pessoas que erraram. Por hoje ficamos aqui e aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Abraços! Abraços!